Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Meda Tem Lata. Hoje trago-vos um vídeo sobre supermercados, mas não vamos falar de alimentos. Portanto, se querem descobrir tudo, continuem por aí. Primeiro sim, estamos a gravar num novo cenário. Estou a gravar no meu quarto. Não vos vou mostrar assim grande coisa, porque obviamente quero que vejam o resultado final. Até porque ele nem está terminado, ainda faltam imensos elementos que eu vou colocar por aqui. Mas pronto, já estou a gostar desta vibe aqui, desta luz. Eu hoje trago-vos um vídeo, como já vos adiantei, sobre supermercados. E porquê? Porque eu sou uma pessoa que costuma comprar muito por lá. E quando eu digo que costumo comprar muito por lá, não estou a falar obviamente das compras dos legumes, da fruta. Estou a falar sim daquelas áreas de supermercados que têm, sei lá, eletrodomésticos, elementos decorativos, coisas de cozinha. Eu sempre estive muito atento a essas áreas. Eu lembro-me perfeitamente que sempre que ia ao supermercado com a minha mãe, quando era mesmo mais pequena, adorava ir sempre ver essa parte. Mas, agora quando eu andei a comprar coisas para a casa, e como vocês sabem, eu já fui comprando coisas ao longo de um ano, eu comprei imensa coisa nos supermercados. E eu acho que foram coisas mesmo giras. O mais importante para mim não é se eu compro num supermercado, numa loja dos 300, ou se compro numa loja de marca. O mais importante para mim é se eu gosto. E se eu gosto, o passo seguinte é, eu posso comprar, tenho dinheiro para isso. Então, se as duas coisas conjugarem, não interessa se eu estou a comprar numa feira por onde eu passei, num continente, ou numa loja de peças de 100€, ou se não foi o caso. Mas, sem mais demoras, vou agora partilhar tudo e eu acho que vocês vão ficar tão surpreendidos quanto eu fiquei. Vocês devem estar a perguntar, se eu costumo comprar coisas de decoração e tudo isso nos supermercados, porquê é que eu fiquei tão surpreendida? Porque, de facto, eu acho que, de ano para ano, as cadeias de supermercados têm a vida reinventar-se e a estar mais a par das tendências. Eu noto isso, sobretudo, com a casa, casa com capa, que é a marca que o Continente vende. Sabe aqueles tapetes que nós vemos no Pinterest? Super boho. Eles têm quase todos eles. Têm os simples, têm com pinturas em branco, têm coloridos. Eu não comprei nenhum porque não precisava, mas eu fiquei surpreendida com os preços e com tudo aquilo que eles tinham. Pronto, aqui para o quarto eu queria comprar dois cestos, aqueles cestos assim de verga maiorzinhos, e queria que tivesse tampa. Tudo o que eu encontrava fosse em sites, em lojas físicas, era de um preço absurdo. Quando digo absurdo é tipo, os cestos não custavam menos de 40€ e alguns chegavam aos 60 e aos 80. Quando eu andei a fazer uma pesquisa, encontrei no site do Continente uns que eles tinham em vários tamanhos e o tamanho maior, que era com 35 de diâmetro. Eu achava que iam ficar perfeitos aqui no meu quarto, mas estava esgotada em imensos sítios, então eu passei pelo fórum Antis, que tem Continente, e encontrei. Digam-me só que sexto-sexto não é a coisa mais gira de sempre. Ele é assim deste material em tom de verga e depois tem branco, castanho e tem assim um camel. Ele é assim redondinho, tem duas asas, uma de cada lado. Gostei a tampa, eu acho que ele é mesmo giro, eu comprei dois. A ideia é colocar dois aqui no quarto, depois vocês vão ver onde. É assim, isto dá para imensas coisas, né? O que é que eu pensei? Quando nós chegamos a casa e trocamos de roupa, temos aquela roupa de andar em casa e eu não quero nada que aconteça, porque muitas vezes eu vejo acontecer que é deixar a roupa em cima da cama ou deixar a roupa, enfim, em qualquer lado. Então a ideia é que cada um de nós, eu e o Francisco, termos o nosso cesto para colocar essa roupa. E eu comprei um grande já a pensar no inverno, em que nós usamos coisas mais grossas. E pronto, este cesto, agora vamos falar de preços, custou 18€, portanto um preço muito mais em conta do que aqueles que eu tinha andado à procura e conquistou o meu coração. E gostei tanto dos cestos que tive que lá voltar, aliás, mentira, no dia em que comprei os dois cestos grandes, comprei também este aqui, que achei mesmo giro, que também existem vários tamanhos, este é um dos tamanhos mais pequenos. Gostei do facto dele também ter verga, mas ter assim colorido, porque ele não é cá para dentro de casa, a ideia é ficar no exterior com as moldas da roupa. Sim, já estão todas cá dentro. Quando eu comprei as moldas, elas já vinham com um daqueles cestinhos de plástico, mas como eu já já tinha dito que todos os detalhes contam, aqui não é exceção. Portanto, até para as moldas da roupa encontrei este muito giro. Ele foi, se não estou em erro, 4 ou 5€, agora não tenho a certeza. Também do continente, tem mais tamanhos, portanto mais pequenos, eu acho que há um mais pequeno e os outros no todo os maiores. Ainda nesta onda de cestos, comprei este assim também mais básico. A ideia é colocá-lo no escritório, em princípio, e pronto, ele ainda tem etiqueta, é o único que tem, porque eu comprei o mesmo há umas horas. Ele também existia em vários tamanhos, este é o tamanho maior, acho eu, pelo menos nos que lá estavam, portanto havia uns bem mais pequeninos que haviam aqui dentro. Ele custou 4€, portanto temos aqui 3 cestos super diferentes e vocês ainda têm mais opções à venda no continente, mais coloridos, de forma quadrada, estes são assim todos redondinhos, são os que eu gostei mais. Vejam só, hoje sinto-me aquelas... Ai, não me lembro da novela, mas elas andavam assim com os cestos na cabeça e iam lavar a roupa ao rio e pronto, eu estou-me a sentir nesse mundo. Em dia do continente, eu comprei também 2 taças de cada destas e quem me tem vindo a acompanhar aqui nestes últimos tempos no canal sabe que eu já tenho várias. Eu comprei isto há um ano, isto não, comprei que taças iguais a estas há um ano em Oliveira do hospital, num dos continentes que havia por lá. Nós comprámos cada uma a 1€ e na altura achámos tão giras e foi um ótimo achado também, porque a ideia é nós fazermos isto nas nossas taças de sobremesa. Eles agora estão a colocar os fins de coleção nos pré-mercados e foi engraçado porque quando foi ao continente do Fórum Montijo vi lá e depois tive uma seguidora que nesse mesmo dia, ao final do dia, mandou uma mensagem a dizer que tinha visto por lá as taças. Então eu achei muita graça porque estávamos mesmo em sintonia. E pronto, eu acabei por comprar mais 2 de cada destes 2 porque eram os únicos conjuntos que sobraram naquele continente, que foram as vermelhas e as cores de rosa. E as cores de rosa são mesmo uma das minhas favoritas, são mesmo giras. Para o caso de alguma se partir e como é sempre bom ter a mais, eu comprei então novamente duas destas e duas destas. Cada uma custou 1€. Para quem mandava sempre a procurar se ainda existia à venda, se não, vão à parte do bazarão, que é aquela parte onde estão todos os descontos e pronto, perguntem. Mandem, façam um print, se quiserem, vão ver, um print. Porque vale mesmo muito a pena. Além de elas serem giras, o que vos vai ajudar a criar fotos bem giras que vocês quiserem fotografar a vossa comida, elas são pequeninas, não ocupam muito espaço nas gavetas. Eu também trouxe de lá estas taças assim maiores. É engraçado porque elas fazem conjunto, a maioria, com as taças mais pequeninas que eu tenho. E pronto, a ideia ao comprar isto, já tinha uma, que comprei também a Oliveira do Hospital e que é assim um azul turquesa, mas na altura não ouvia muito mais e as que haviam não gostava nas outras cores. Então agora eu acabei por trazer 3, esta aqui é uma delas. A ideia para isto é mesmo ser para quando se imaginem que eu faço uma mousse de chocolate. Pronto, já tenho onde pôr. Mas também dá para a salada, também dá para colocar o arroz, a massa. Nós não tínhamos muitas coisas dessas, aliás, tínhamos 2. Portanto, agora comprei mais 3 e assim já está mais equilibrado. Elas custavam 8€ e estavam a 5, custavam isto. A outra é esta aqui e sim, é exatamente igual à pequenina, portanto vejam só se não é tão fofa. E depois eu acho que o mais engraçado disto é que quando eu tiver cá em casa muita gente e tiver a fazer a mesa dos doces, dá para brincar, não é? Eu posso combinar o vermelho com o rosa ou o amarelo com o azul. Eu gosto do facto de poder fazer isso, embora eu seja uma pessoa de neutros. Comprei ainda esta aqui também, que eu achei muito gira. Ela é assim um laranja, mas um laranja escuro. Também havia com um laranja mais garrido, mas eu gostei muito desta, que faz assim um efeito muito engraçado. Como eu vos disse, elas custavam 8€, cada uma foi 5. E eu sinto que do continente fiz ótimas aquisições. Estou contente com todos os cestos, estou contente com todas as minhas tacinhas super fofas. Eu acho que até vou ter mais a vontade de cozinhar. Também desafiar-me a mim própria, porque não vos vou mentir, eu em casa nunca tive de cozinhar. Porque a minha mãe estava em casa e o meu pai também chegava a horas de fazer o jantar. Eu vinha de Lisboa e então quando chegava já tinha tudo pronto. Mas quando é preciso desenrascar também sei fazer. E acho que agora é começar, não é? É ir testando. Quando queimar, queimou. Quando ficar bom, ficou. Quando ficar mal, olhem, vamos pescar comida, não é? Estou muito entusiasmada também por ir viver essa parte. Acho que é como tudo. Eu sei que há pessoas que saem de casa, sejam homens ou mulheres, que já sabem fazer tudo quando saem. Cozinham lindamente, passaram a roupa na perfeição. Enfim, que não tenham dúvidas nenhumas. Mas também há outras pessoas que não vêm logo com essa bagagem toda. E isso não tem mal nenhum, pessoal. Não se assustem. Eu também cheguei a pensar nisso há uns tempos. Mas depois pensei, epá, não sei fazer isso, mas sei fazer outras coisas. E aquela gente não sabe, mas a gente aprende desde que tenha vontade, não é? Eu também queria aproveitar este vídeo para não se massacrarem. Não colocarem demasiada pressão em vós mesmos. Em vós mesmos. Eu queria dizer em vocês mesmos. Mas vós também não ficou mal. Relaxem. Vai tudo correr bem. Se ainda não saíram de casa dos vossos pais, mas tenham medo de sair por causa disso, pessoal. Nada como o Google, como ligar para a nossa mãe ou para o nosso pai e pedir dicas. E está tudo bem. Quem me acompanha pelo Instagram sabe que eu tive a ideia de fazer este vídeo só com coisas de supermercado. Porque eu tinha passado um dia na Auchan, no início de Agosto. E fiz alguns stories a mostrar-vos o que encontrei por lá, porque eles estavam com uma coleção lindíssima. Por já eu tinha recebido mensagens para aí de umas 5 seguidoras a dizer que eles não tinham uma coleção cara à minha cara. E portanto, quando eu tive a oportunidade, passei por lá e encontrei coisas mesmo, mesmo giras. Eu vou ver se ainda tenho os stories para colocar aqui na imagem para vocês verem. Mas havia umas lanternas daquelas onde nós colocamos a vela lindas, lindas, lindas. Também encontrei uns bancos super bonitos. Alguns elementos decorativos. Eu não comprei praticamente nada lá, porque muitas das coisas eu já tinha. Por exemplo, lanternas eu já tenho uma, que as minhas amigas me deram há um ano. E mesmo o banco, já tenho dois bancos aqui em casa e então acabei por não comprar. Mas tive que respirar bem fundo, porque eu pensei assim, mas um banquinho ia ficar tão lindo. E pronto, eles têm os bancos mesmo giras, com os 4 pés em madeira. E depois o acento é assim branco e também em verga. Portanto, tem tudo a ver com o meu gosto. Mas pronto, a única coisa que eu trouxe de lá foi este vasinho pequenino. O vaso é todo coberto a corda e depois tem esta suculenta, que não é verdadeira. Mas eu achei que ele era tão giro. Eu comprei-o sem pensar muito bem onde é que eu ia pôr, porque eu gostei do facto do vaso ser assim com corda. A ideia se calhar é colocá-lo na casa de banho, aqui do quarto. Acho que ia ficar muito fofinho. Ele custou 13,99€. Portanto, um preço acessível para este tipo de coisas. Eu já tinha comprado coisas lá e até fiz um vídeo só com isso. Mas, de facto, achei que estava naquela linha mais boa, dentro destes tons, destes materiais madeira, verga. E eu acho que os supermercados agora estão muito focados em acompanhar as tendências e ainda bem. E pronto, este foi o que eu trouxe de Oxa e mal posso esperar para ver onde é que vou colocar. A última compra que eu tenho para partilhar com vocês, que foi feita em supermercados, foi no Lidl. E sim, só trago uma, porque já comprei tanta coisa por lá, não é? Que não admira. Aliás, eu fiz um vídeo recentemente com os meus favoritos aqui de casa que foram comprados no Lidl, sim, porque havia mais. Então, tive que restringir aos meus favoritos, senão nunca mais lá saíamos. Mas, passei por lá recentemente e trouxe isto aqui. E o que é isto? Sei que não é uma coisa tão gira como aquelas que eu vos mostrei, mas é uma coisa útil e, portanto, faz sentido estar neste vídeo. Isto, basicamente, é um tapete escorredor. Ele protege a bancada dos riscos. Tem duas superfícies diferentes. Podem usar esta ou esta aqui. É fácil de limpar. E também é assim dobrável, o que é ótimo. Eu e o Francisco comprámos uma basinha para colocar os pratos a escorrer. Aliás, não é base. É um suporte, mas não tem base, não é? Para a água não ficar em cima da bancada, nós comprámos este tapete para colocar por baixo porque ele absorve toda a água. Pronto, nós já tínhamos um e criamos outro. Este foi R$ 2,29 no Lidl. E, neste momento, se vocês passarem por lá, ainda conseguem encontrar. Havia também outras cores. Havia vermelho, havia preto. Pronto, nós comprámos o Cisente, que achámos que era uma cor assim mais neutra e que tem mais a ver com as cores da cozinha. E, imagina, se vocês tiverem pouca louça, nem precisam de usar o vosso suporte. Basta colocarem aqui, como está aqui na imagem, que as coisas estão diretamente por cima do tapete. E, pronto, pessoal, estas foram, então, as minhas compras em vários supermercados. Estejam atentos às coleções que eles lançam de coração. Há coisas que, realmente, são verdadeiros achados e que mudam completamente uma divisão. Fique à espera que me digam aqui embaixo, nos comentários, qual foi a vossa compra favorita de todas as que eu tenho aqui. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto. Não se esqueçam de subscrever ao canal. E, conta nós, vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!